Jato, chato, pesado, nego, tô voltando de novo Acelerando a Volvo, eu tô chegando aí Ele é cante ousado, estilo americanizado É que tá incomodando, é vários comenta aí Que nóis é foda, não tem quem não olha Eu com uma voz de delícia, mundo tá bem tudo cheirosa Os olhos, balão e floripa, tô enchendo o gosto de grana Tô curtindo-se uma vida de bacana Sem esquecer da origem, de onde vem a minha fama Adquiri o dom, meu pô cantava, prestava atenção Meu vô me ensinou, afinal meu violão Pereira, bandidoso, bravo, sempre cantando no tom Solta a batida, acompanha nesse refrão Solta a batida, acompanha nesse refrão Dos maluqueiros, criando a favela Eu canto, eu grito, vai, miseraja ela E pro grecar, o que é dedo, nervoso Tá que bom na festa Acelera, vou ficar inveja, não me pega Dos maluqueiros, criando a favela Eu canto, eu grito, vai, miseraja ela E pro grecar, o que é dedo, nervoso Tá que bom na festa Acelera, vou ficar inveja, não me pega 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 Pra bumer, vem cachorro Chato, chato, pesado, nego Tô voltando de novo Acelerando a na Volvo Eu tô chegando aí Elevante, ousado Estima, americanizado É que tá incomodando É vários, comenta aí Que nóis é foda Não tem quem não olha Eu com uma paz e delícia Mundo tá feito de cheirosa O som de balão e floripa Tô encheram o gosto de escrana Tô curtindo-se Uma vida de bacana Sem esquecer da origem De onde vem a minha fama Adquiri o dom Meu pô cantava, prestava atenção Meu vô me ensinou Afinal, meu violão Pereira, bandidoso, bravo Cego cantando no tom Solta a batida Com o paia nesse refrão Solta a batida Com o paia nesse refrão Daos maloqueiros Criado da favela Eu canto, eu grito Vai, misera, jaela E por recarro Que é dentro do nervoso Tá que bom na testa Acelera, vou ficar inveja Não me pega Daos maloqueiros Criado da favela Eu canto, eu grito Vai, misera, jaela E por recarro Que é dentro do nervoso Tá que bom na testa Acelera, vou ficar inveja Não me pega Jaê, DJ L6 Dá pro mesmo, hein, cachorro Dá pro mesmo, hein, cachorro Acelera, vou ficar inveja Legenda Adriana Zanotto